Música Dona Elisabeth, nós estamos iniciando hoje o projeto de conquistas para 2019 e a senhora já recebeu vitórias? Sim, já recebi uma grande vitória. É sobre o nascimento da minha bisneta. Ela nasceu sábado passado, foi um parto difícil, né, que teve que ser uma cesárea de urgência, porque ela estava já com o coraçãozinho acelerado e aí eu só fui lá e tive que pedir para quem? Para aquele que pode fazer o tudo, né? E eu sempre estou orando, mas eu nunca tinha feito moração como eu fiz sábado. Eu fiz como o Daniel, fui na janela e clamei o nome de Jesus, pedi pelo sangue dele, para ele cuidar delas, né, que era um parto difícil. E ela nasceu. Eu vim para o culto do domingo, que eu não dormi, mas quando eu cheguei meu neto falou que ela estava perfeita e a saúde dela estava perfeita e a mãe também estava perfeita. E aí ontem, né, ela já está em casa e ontem eu fui lá e ela falou para mim, olha, avó, está doendo os pontos. Aí a gente foi olhar e tinha rompido dois pontos, né, da cesárea. E eu falei para ela, vamos orar. Aí eu orei, minha filha orou, ungiu e nós fomos para casa. Aí à noite, quando eu voltei para medir a pressão dela, ela falou, vó, olha isso aqui. Aí eu nem acreditei que os pontos já estavam sequinhos, já estavam todos eles, assim, não sei nem como explicar, mas já estava se recuperando. Então, é assim, é uma bênção de muitas que eu sei que vão vir ainda. E o propósito começou hoje, entendeu? Aí é assim, é para honra e glória do Senhor Jesus. A senhora pode dizer que está com a boca cheia de riso, porque o Senhor já tem sido com a senhora. Ele está sempre, sempre. A boca encheu de riso, de choro, de tudo, porque é uma felicidade muito grande. Ela é pequenininha, mas ela é abençoada, porque desde o momento que ela falou para mim que ela estava grávida, eu consagrei ela e entreguei ela para o Senhor. Então, eu sabia que ele ia fazer, né? Não tenho dúvida nenhuma que ele ia fazer. E eu estou assim, com o coração, as meninas falam, você não vai parar de vir? Eu falei, não, não vou, porque a alegria é muito grande, porque Deus é maravilhoso, Jesus é tudo na minha vida. Que Deus abençoe a senhora. Amém, a nós todos. Amém.